Gosto só de servir Gosto de servir Gosto de servir A电yضrian츠 Gosto de servos Extensais Atenção Vem Atenção O pedreiro não está perdido, o pedreiro já tem um pouco de condição. Então, o pedreiro dá 5 mil reais. E tem que pagar o pedreiro de 150 reais. Está dourado. Tem que pagar o pedreiro de 150 reais. Por quê? Olha, ficou vizinho a parede, não é? Vamos lá. Tirou foto da Mariane? Hein? Chegou aqui? Igualdade. É verdade! imasahiín Cadê? Liado! Bom, a galera vai deixar aqui do pão e nadar em cima. O que? Larga aí, entendi não tô, isso aí eu chego ao vencedor massivo ela toda E... Aí eu vou pintar mais nada Não vai ser feito E aí vai ficar de pedaço que tá vendo Só o tanto de massa, não sei nem se é essa massa O que eu fiz com o olho? E a gente bate o que eu fiz, mas é pior que o vermelho Ó, então dá hora ainda aí E 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 aí vai com forma vai com uma roupinha vai com forma vai forte vai bonito, soltinho, né? eu coloquei água agora tem gosto de ginado, ó é um banho, né? eu já fiz a situação e eu soube vai O que é isso? Vamos lá. Eu não gosto da festa da minha mãe. Você é de sábado, eu não vou poder trabalhar, né? Por quê? Só de pote. Eu vou poder ir pra lá, então. Aí ela falou que ia pra você fingir que vai ficar comigo, vou ter que ficar com a caixada. Eu vou com a caixada. Porque sábado comigo não abre a imobiliária, né? Sábado até meio dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.